O Governo melhor. A gente espera sempre o melhor e esperamos o pior. É preciso aparecer ser pior e não melhor. Que o Governo que está não pode ser melhor para todas as pessoas. Faz o que pode. Há melhor maneira. Se ver outro Governo, ele faça melhor que o fez neste ano. Eu espero por isso. Eu agradeço. Ser um Governo bom deve ser. Fico contente. Eu e todos os portugueses.